Aqui estou com o meu shortinho, pleno sábado, acabei de chegar, eu saí do meu trabalho era 7h40 da noite, como o mundo sabe, liguei mecânico é mecânico, né, liguei mecânico, trabalho mesmo, eu sou empregado, mas sou ao mesmo tempo patrão, porque se eu fazer corpo mole, o meu patrão não ganha dinheiro para poder me pagar, eu mantenho, esse negócio de horário, cargo horário, essas coisas não existe para mim, eu mantenho uma categoria de cliente, a qual eu durante a vida toda eu tive, os clientes que me acompanham, entendeu, eu não posso fazer corpo mole, eu sei que todo mundo tem que ter o seu tempo de trabalho, horário, cumprir o horário, certinho, hora de almoço, essas coisas, legal, parabéns, estou conseguindo fazer isso, mas, eu sou um cara que se eu puder trabalhar 18 horas, eu trabalho 18 horas, eu estou aqui, não tomei banho ainda, só põe o shortinho aqui para ficar na frente da televisão, vou procurar o canal, até essas Netflix, que já assisti quase todos os filmes, tá, Google Play, essas coisas aí, achei quase todos, tudo passa repetido, eu estou aqui no pleno sábado, dia 30 de novembro de 2023, agora eu vou tomar uma cervejinha no copo do meu amigo Gaúcho, que ele deu para mim um copo aqui, tá, está aqui uma cerveja, não precisa fazer propaganda não, tá, está aqui, estou tomando minha cervejinha, uma boa, por que eu estou falando isso aqui? porque agora eu vi agora um anúncio aí, que o cara estava mostrando que tem que, para ganhar dinheiro, tem que assistir uma palestra dele, e para você assistir a palestra dele, você tem que pagar, pagar, para assistir a palestra, para ele dar os benefícios, o que essa palestra vai passar para ele, para ele poder ganhar dinheiro, não, isso é papo furado, tá, faz como eu, trabalha, sustento, do próprio suor, tá, eu estou aqui tomando minha cerveja, eu posto meus vídeos, os vídeos que eu faço, durante meus 35 anos de profissão, eu passo, meus 35 anos de profissão, eu passo meu conhecimento, que eu passei, talvez as pessoas não, uns não aprovam, mas é isso mesmo, eu não vou morrer levando meus conhecimentos, mas eu passo todo dia, os meus conhecimentos, tá aí, entrega mecânica é isso, agora passar, passar, as pessoas passarem um canal, para dizer que dá, dá o dom, como ganhar dinheiro, para se beneficiar com o problema dos outros, eu não, eu sou analfabeto de tudo, e faço meus vídeos, eu ganho meu dinheiro, além do meu trabalho, entendeu, além do meu trabalho, eu faço meus vídeos com muito carinho, eu ganho dinheiro do Google, do Google, do YouTube, e graças a Deus saindo muito bem, tá aí pessoal, estou na minha casa, no meu conforto, não preciso muita coisa não, é uma casa simples, ó, casa simples, limpa, ó, a vida é normal, às vezes o rico, o rico não tem uma vida melhor do que a minha, o rico tem medo de ser roubado toda hora, entendeu, eles assistem televisão, esses cantores, nem mais, eles não tem vida, vida é nossa aqui, ó, manter o padrão normal de uma pessoa, se eu vou na minha geladeira, é uma geladeira de boa marca, comida, tenha vontade lá, estou de boa aqui, um abraço para todos que me acompanham no YouTube, o Edgley Mecânico, tá aí, um abraço.